E aí, beleza pessoal? Marçal aqui da MWA Elétrica e Climatização. Vou mostrar uma dica bem bacana pra vocês aqui, ó. Tá? Samsung Inverte 12.000 BTU e vou te passar o modelo aqui através da foto, tá bom? Uma super dica aí, ó. Esquema de ligação, tá bom? Vem comigo aí, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Fase, fase e interligação, tá? Se você estiver em outro estado, no Maranhão, você vai ter que se atentar em mandar a fase no lugar da fase e o neutro no lugar do neutro, tá? Tem que se atentar a esse detalhe. Aqui, ó, é fase e fase, não tem problema, beleza? Então, vou fazer uma alimentação de fase aqui. Aqui eu faço o jump na borneira de baixo pra mandar pra minha evaporadora. Aqui, a mesma, o cabo que chega aqui, ó, de interligação, tá? Na máquina, na condensadora, chega na evaporadora, beleza? Beleza? Super dica aí, bem rapidinho. Alimenta aqui e, beleza? Daqui, jampeia pra máquina interna. Bacana? Alimentação aqui e aqui o cabo de comunicação. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Não tem grilo. Só chegar, alimentar e embaixo tem duas borneiras aí que é pra fazer o jump de alimentação. Então, você chega com a alimentação aqui na condensadora e lá na evaporadora chega também o cabo de alimentação através da borneira do jump. Só que aqui, segundo essa máquina, você alimenta na condensadora por conta da facilidade que tem dos bornes ser jampeado. Então, você chega tranquilamente com o cabo aqui, certo? Tipo o garfo, alimenta e aí faz o jump pra chegar até na evaporadora. Então, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.